Todas as coisas boas chegam ao fim. Mas será que essa história trágica tem chance de terminar com um final feliz? Finalmente, uma luz no fim do túnel aparece pra salvar a vida da Reine. Mas como toda escolha tem uma consequência, o trajeto não será nada fácil. Pra atrapalhar o que já tá conturbado, os vilões fazem questão de literalmente nos atropelar no meio do caminho. Aí começamos a achar que a paz aqui não é uma opção. Mas sabe aquele ditado, só acaba quando termina? Até os minutos finais, sempre tem espaço pra muitas reviravoltas que fazem valer a pena. E é isso que você vai ver nesse vídeo, abreviando o final de Queen of Tears, Rainha das Lágrimas. Sim, a desgraça aconteceu. A família Hong encontrou o quarto secreto, mas ele está completamente vazio. Antes dos azarados chegarem na mansão, a Jararaca encontrou antigas fitas cassetes do vovô, que só queria guardar boas lembranças, mas acabou mesmo, foi entregando de bandeja a localização da sala pra Bruaca. E claro, a miserável junta a montanha de dinheiro só pra ela e pro filho, sem deixar uma moedinha de 50 centavos pra contar a história. Pra piorar, por um motivo legal aí que não me interessa, a mau caráter não pode ser expulsa de casa. E antes de ir embora pra um lugar melhor, o vovô também não ajudou muita coisa, porque não gravou nenhuma evidênciazinha contra a companheira insana. Só deixou um recado pra família, dizendo que os ama, e pedindo pra não repetirem o mesmo erro de só pensar em dinheiro. Porque olha pra ele agora, tá levando o arrependimento pro túmulo. É uma das poucas vezes que eu vejo uma pessoa ser enterrada num drama, e não cremada, sabe? E isso parece que deixou a situação ainda mais triste. Principalmente pra Rainha, que inevitavelmente enxerga aquele dia como um ensaio mórbido pra própria morte. Os três meses de vida que ela recebeu já se passaram. Então, a qualquer momento, as pessoas vão estar sofrendo por mais uma perda, até que no fim do dia, ela vai ser deixada sozinha debaixo da terra. Nesse ponto, eu nem preciso dizer que todos nós estamos chorando, né? Eu no estilo lágrimas solitárias, o rio nu no estilo escondido, assim, mantém-se forte, e a rei no estilo desabafo de choro reprimido, desejando imensamente poder viver. Os céus e os hospitais alemães parecem até ouvir esse apelo, porque a sorte, ou a solução mágica, chame como quiser, aparece pra nos agraciar. O rio nu recebe uma ligação sobre uma cirurgia que pode salvar a rei em, e todo mundo explode em euforia. Mas sabe aquela sensação de felicidade incompleta? Pois essa sensação existe, e é porque sempre tem o tenebroso más das boas notícias. O risco dessa cirurgia é a perda de memória. Agora, é literalmente pegar ou largar. Mas conhecendo a filha, o papai Hong sabe que ela largaria mão dessa oportunidade se soubesse o efeito colateral. Por isso, ele pede pro genro não contar esse pequeno, grande detalhe. Mais uma vez, o rio nu tá numa sinuca de bico, porque ele sabe que é uma decisão da rei em. Mas quem disse que ele tem coragem de estragar a felicidade dela? A mulher, gente, tá chorando de alegria por poder ser salva. Então, ele não tem forças pra destruir isso. Por enquanto, ele lida com mais esse peso nas costas. Mas pelo menos, voltar a dividir a cama de solteiro que eu tanto pedi, dá uma amenizada nas coisas. O jeito que ele faz carinho nela com tanta suavidade, e a maneira quase aveludada que ela o acorda com um toquinho no queixo, por algum motivo incompreensível, fez a minha garganta doer de chorar. E só tinha passado 23 minutos de episódios. Será que eu sou doida? Não responde. A notícia foi tão boa que a rei em até muda de personalidade, finalmente virando uma almofadinha fofa que propõe coisas inéditas. Ou seja, uma viagem de casal. É criar boas memórias juntos que ela quer? Não diga mais nada, rio nu providencia com toda a dedicação do universo, e a rei em também aproveita o clima felizinho pra acabar com alguns mistérios. O primeiro segredo que ela revela é sobre ser a dona do MP3 rosa, e o rio nu fica maravilhado por descobrir que a cinderela do tocador perdido, que nunca saiu da sua cabeça, acabou se tornando a sua esposa. Que isso, é marmelada? Claro que não, de jeito maneiro alguma. São almas gêmeas destinadas a orabolas. Infelizmente, o lado negativo que habita em mim, também acha que o passeio fofo passa uma vibração melancólica, porque o rio nu sabe que ele vai ser o único a se lembrar daquelas memórias que eles estão criando naquele momento, e esconder isso da rei em é muito, muito difícil. Mas eles prometem que vão viver um futuro otimista juntos depois da cirurgia. E cê sabe, né? Promessa de dedinho não se quebra, ainda mais depois de aceitar o anel de retirada de divórcio. Então, vamos enxugar as lágrimas, pensar positivo, e participar de tradições coreanas com as mulheres da vila. Afinal, por que não? A superstição diz que se você pintar a unha com a planta de bálsamo, e ela continuar coloridinha até a primeira neve do ano, o seu primeiro amor vai se realizar. Então, a rei em tá dentro, mais que dentro. Ver o rio nu se mordendo de ciúmes de si mesmo, por causa da empolgação da rei em sobreviver a mais um inverno, e ver a sua paixão, me deixa com um sorriso gigantesco no rosto, que só aumenta quando a família se reúne pra decidir os seus rumos. O Suchor, em seu projeto de homem independente, decide ficar no interior até achar um lugarzinho pra sua família em Seul. E a rei em também escolhe ir pro apê do marido, em vez de voltar pra mansão. A realidade, gente, vamos combinar aqui, é que todo mundo gostou do interior, e ficar pra mais um almoço é muito tentador. Mas no fim do dia, cada um segue o seu caminho. E como chegaram no novo lar doce lar, esbanjão do ar de recém-casados, o casal decide fazer jus à fofoca que vai se espalhar no prédio. Mas então, cadê os merecidos beijos que a gente precisa? Eu segurei aquela risadinha maléfica, marota, serelepe, com a aproximação deles. Mas eu não vi a química se concretizando, cara, isso é covardia, entendeu? É covardia. Pelo menos a gente pode ver os dois de pijaminha, no aconchego matinal, mantendo 5 centímetros de distância máxima, e fazendo tudo o que casais normais fazem. Tipo ir ao cinema, e colecionar memórias felizes em fotos fofas. O que me passa aquela sensação de que eu não tô assistindo um dorama, mas sim assistindo um documentário sobre a vida real deles de casados. Nesse tempinho até a cirurgia, a Reyn também vai às compras nas lojas da própria empresa, junto com a sua amiga assistente. E aproveita pra fazer novos planos pra quando voltar. Nada de só enxergar os clientes como consumistas desenfreados. Eles merecem ser tratados de forma mais humana. É por isso que ela tá investindo na decoração natalina do Queens, porque quer que o ambiente seja também um lugar de conforto. Ela só não esperava ser a primeira a experimentar a sensação, porque o Hyunwoo providencia de surpresa uma neve artificial pra realizar o desejo da esposa. Claro, ele também tá noiado com a história do primeiro amor da Reyn. Aquele do ônibus, sabe? E ô homem lerdo, meu Deus do céu, como é que pode ser tão inteligente pra tudo, mas os neurônios saírem voando quando se trata da armada? Por mais que as dicas sejam óbvias, o Hyunwoo demora pra raciocinar que ele é o primeiro amor em questão. Mas quando entende também? Xiii, o homem mais feliz do mundo não existe. Mas a minha felicidade é sugada instantaneamente quando esse infeliz dá o ar da sua desgraça. Eu não quero lembrar que ele existe, gente. Pra mim já podia ter sido exterminado da humanidade. Mas pelo menos ele tá ali pra morder a isca. Com medo que o tio deserdado seja o maior acionista, o Hyun movimenta a conta do fundo secreto pra comprar mais ações. E isso é exatamente o que o nosso time quer. Porque daí o Hyunwoo pode juntar provas e acusá-lo de desvio de dinheiro e outras violações. É um bom plano, um ótimo plano pra falar a verdade. Mas tem um pequeno detalhe que vai estragar tudo. Pode anotar. O capacho golpista, aquele lá, o corretor de imóveis, foi pro Beleleu. E só pode ter sido ordem do Hyunwoo. Além disso, graças à boca enorme da Grace, o bastardo descobre sobre a cirurgia da Reyn. E só dele falar de mansinho com o Hyunwoo e não deixar qualquer vestígio do nosso maridivo na mansão, já sabemos que não tá vindo coisa boa por aí, né? Acreditem, se quiser, o safado tá animado com a ideia da Reyn perder as memórias. Porque aí ele poderia tentar uma chance com ela. Quem é que se voluntaria pra marcar uma sessão no psiquiatra pra esse cara? Nem a mãe dele tá suportando mais essa compulsão doentia. Mas o Alecrim Dourado arruma um jeitinho de culpar a mãe. Ele nunca teria se apaixonado pela Reyn se a mãe não fosse obcecada pela família Hong. Virar as costas pra mulher e seguir o nosso casal até a Alemanha é a coisa mais burra e egoísta que ele faz. Parece até que não conhece a mãe que tem. Ai, ai, ser contrariada nesse momento super importante de tomada da empresa é péssimo. Porque agora ela e os seus instintos psicopatas não vão deixar barato. Momentos antes da cirurgia na Alemanha, os pombinhos me garantem momentos de riso por causa de um guaxinim inventado. O último segredo que ela tinha pra contar. Mas quando ele também resolve contar o que vem escondendo dela, o risco da cirurgia, daí o choro vem descontrolado. Isso foi a coisa certa a se fazer. É indiscutível. A Reyn merecia saber. Mas ainda assim é como se um buraco tivesse aberto debaixo dos seus pés. A Reyn odeia precisar escolher a coisa menos brutal. Morrer ou perder as memórias. E como esperado, ela desiste da operação. O Yunnu, então, entra em desespero e implora que ela escolha viver. Porque ele nunca vai deixar as memórias sumirem. E ele não mentiu quando disse isso. Foi exatamente por esse motivo que dias atrás, lá no APzinho, ele gravou um vídeo se apresentando caso ela o esquecesse. Enquanto ele tropeçava nas próprias palavras misturadas com soluços de choro, ele garantiu que os dois estariam juntos porque estão destinados a se amarem. E eu só sei sentir dor e nariz entupido. A Reyn não sabe de nada disso, né? E tá inflexível em mudar de ideia. Pra ela, estar viva significa justamente apreciar as memórias e tirar a força delas pra se manter de pé. O campo de lavandas é um ótimo exemplo pra isso. O lugar só é especial porque ela se lembra dos momentos felizes que passaram ali na lua de mel. E saber que logo, logo, aquele será um ambiente comum é muito, muito doloroso. Na Coreia, a faísca de felicidade também é devastada quando as famílias descobrem os detalhes omitidos. E mesmo que se reúnam numa chamada de vídeo pra tentar convencer a Reyn a operar, nenhuma das estratégias lógicas e emocionais funcionam. No fim, todo mundo cai no choro porque, contra fatos, não há argumentos. O que é uma vida sem as lembranças das pessoas que você ama? É por isso que a Reyn quer proteger as preciosas memórias de amar e ser amada até o último suspiro, mesmo que não possa sobreviver. Já o Ryunu e o seu abraço esmagador de ossos não podem aceitar isso. Ele nunca a deixará ir embora. E no meio de tantas lágrimas torturantes, temos a Reyn implorando pro marido não a fazer querer viver porque não vai reconhecê-lo e não vai ser mais a mesma. E do outro, temos o Ryunu prometendo que eles vão se amar novamente, mesmo que ela não goste dele ao acordar da cirurgia. E se eu achei que eu já tinha passado pelo ápice do aguaceiro no episódio 11 essa cena aqui bate o recorde facilmente porque o nível de intensidade é uma coisa, assim, de outro mundo, gente. O que é isso? Misericórdia. Ninguém disse que Rainha das Lágrimas seria literalmente só lágrimas. Mas ainda assim, gratidão por quem juntou esses dois atores porque eles entregaram muito mais do que prometeram. E já que chorar até os olhos ficarem vermelhos não são suficientes pra fazer a Reyn mudar de ideia, o Ryunu muda a sua tática. E eu quase não acreditei que eu tava saindo desse momento aqui, ó, lavando a minha alma pelos olhos pra pular pra um momento da Reyn se aumenta pelas gringas cobiçarem os músculos flexionados do seu marido. O objetivo do Ryunu é exatamente isso, tornar insuportável pra Reyn deixá-lo pra trás. E esse, ó, é um plano extraordinário porque eu também já tô ali na fila. A diva que não agarra pra ver o que vai acontecer. E claro, pra estragar o clima, sempre temos este ser assustador o seguindo com os olhos horripilantes. Só que mais maligno que ele, só a mãe dele, que cumpre a ameaça de eliminar os obstáculos no caminho do filho. E ela manda um presentinho bem grande e atropelador pra Alemanha. Apesar do cheque rechunchudo que recebeu, a consciência da Grace fala mais alto. Então, nas entrelinhas, ela avisa o Ryunu que tem perigo na área. Só que já é tarde demais. Perplexo e horrorizado, ele assiste o maldito caminhão desgracento arregaçar o carro que eles alugaram. O pavor é tão grande que ele arromba as janelas em chamas na base do soco. Mas quando a sua mão fica escangalhada, a voz da Reyn ecoa atrás dele. Pela glória dos trevinhos de quatro folhas, a diva saiu minutos antes pra garantir mais folhinhas da sorte. Então, ela tá sã e salva. Tá, eu imaginei que ela não morreria assim. Então, eu não fui enganada. Mas eu não sabia que o desespero do Ryunu seria tão imenso. Sério, eu não tenho mais palavras pra elogiar esse gênio da atuação. Ele vai do pânico à angústia, logo em seguida pra descrença, até chegar ao alívio. Tudo isso enquanto se agarra a Reyn como se ela estivesse se dissipando na sua frente. Ver como o Ryunu desmorona só com a ideia de perdê-la faz a Reyn ter certeza que o marido não conseguiria viver num mundo sem ela. Três anos atrás, lá na lua de mel, ele já tinha dito isso. Foi até curioso. Quando somente a Reyn viu um senhor levando flores pro túmulo da esposa, o Ryunu avisou que não faria o mesmo, pois ele morreria no dia seguinte caso ela partisse dessa vida primeiro. Então, apesar de estar assustada em perder as memórias, o medo de perder o seu grande amor é muito maior. É assim que o choro descontrolado, a beleza radiante, a fofura embriagada e o sexy appeal do Ryunu convencem a Reyn a fazer a cirurgia que salvará a sua vida. Aê, deu certo! Depois desse turbilhão de carga emocional, fica quase sem graça a gente ver as mesmas burrices sendo cometidas duas vezes. Eu não pedi pra ver a Daê ser ameaçada e de novo abandonar o marido apaixonadinho. Pô, fala sério! Ir num parque de diversão pra viverem como uma família feliz e carinhosa por um dia só pra depois deixar esse baita paizão nas profundezas da sofrência ao largá-lo de novo sozinho? Não faça isso, amiga! O menino tá lá se humilhando na cabine de crianças perdidas se auto-anunciando pra te chamar de volta. E sim, ela volta e é emocionante, eu não vou negar. Mas ainda temos coisas a resolver na Alemanha, então bora voltar pra lá. Em uma última alucinação, a Reyn se liberta do fardo que sempre carregou ao ver o seu irmão se despedindo, dessa vez feliz. E é assim que ela vai pro hospital passar a última noite junto com o Ryunu antes da cirurgia. Lá, ela incentiva que o marido confesse algumas reclamações. Afinal, daqui a pouco ela nem vai lembrar mesmo. É o jeitinho deles equilibrarem os nossos sentimentos, né? Um pouco de choradeira e um pouco de comédia quando ele comenta sobre as súbitas mudanças de opinião dela e sobre aquela braveza expressiva. Mas dentro dessa pequena lista de reclamações, as mesmas sobrancelhas franzidas fazem parte do conjunto de coisas que o faz amá-la. Depois de agradecer pela decisão que ela tomou, a Reyn entrega um caderninho de anotações importantes que deve ser devolvido assim que ela acordar. As minhas lágrimas mal estavam me deixando enxergar direito quando o Ryunu promete ser o primeiro que ela verá após a cirurgia. Já que a nossa menina vai despertar como um patinho recém-nascido e inocente. E quando ela entra pro bloco operatório, nó, que dor, viu? Que dor. Eu e o Ryunu desabamos porque esse tempo todo ele teve que se manter forte na frente dela, né? Mas a real é que ele tá morrendo de medo. Algumas horas estressantes depois, a cirurgia termina bem e quando o Ryunu acha que pode respirar aliviado, a roteirista nos diz não vai não, amore. Você não vai mesmo porque a Interpol aparece pra prender o nosso maridivo pelo assassinato do capanga golpista. Eu sabia que ia dar bosta. pra piorar porque é claro que tem como piorar, o responsável pela armação chega se anunciando como guardião da rei enquanto o Ryunu é jogado no chão e algemado. Um dia eu disse que o Yun só precisava de terapia e ser preso. Pois eu retiro o que eu disse agora mesmo. Eu abomino esse personagem. Agora, só a morte resolve, não tem outro jeito. Pode mandar matar o roteirista, ninguém se importa. Foi aqui que eu perdi o controle, gente. Quando ele falou que tava ali pra proteger a sua mulher de um criminoso, eu xinguei xingamentos que são proibidos em pelo menos 150 países. A minha vontade foi de bater minha cabeça na parede quando o Ryunu é proibido de ver a esposa do jeito mais cruel de todos. E o Yun ainda arruma um jeito de impedir que os pais dela saiam da Coreia por causa da investigação de desfalque no Queens. Agora, a He-in fica totalmente à mercê desse maluco. Por falar nela, enquanto essa desgraça toda acontecia, cada uma de suas memórias são metaforicamente queimadas, me fazendo chorar tanto de raiva quanto de tristeza até a mente dela ficar totalmente em branco. A primeira coisa que ela vê ao acordar é o estrupício sorrindo, mas pra lavar a nossa alma. Sabe quais são as suas primeiras palavras? Bequino. Toma, seu ridículo! Na noite anterior, o marido contou seu segredinho pra ter uma boa memória, repetir pra si mesmo as partes importantes que não quer esquecer. Então, enquanto era anestesiada, ela usou essa mesma tática, sussurrou o nome do marido até adormecer. Apesar de eu ter ficado quebrada com essa informação, também é muito satisfatório ver o brilho no olhar desse otário sumindo na velocidade da luz. A He-in não tem memória, mas você jamais será uma opção, seu ridículo! Irritado, mas nunca desistindo, ele enche a cabeça vazia da He-in com mentiras absurdas sobre o quanto os dois se amam e sobre o He-in ser o ex-marido criminoso e perseguidor. Meu Deus, mas tem que ser muito mau caráter pra fazer isso, gente. A mulher é totalmente vulnerável, sério, vontade de entrar na tela e esguelar esse insuportável com toda a minha força fracota. Mas deixa, deixa, deixa ele que eu sei o destino já tá fazendo seu trabalho. Da prisão, o He-in observa a primeira neve cair, mas ele não é o único sofrendo pela situação sem saída. apesar de não ter lembranças, a He-in ainda pode sentir emoções, né? Então, quando ela olha com tristeza pra unha que ainda tá colorida, uma dor no peito mostra que tem alguma coisa errada. Ela só não entende ainda. Só tem um jeito dela descobrir o que é, ler o seu caderninho e saber quem é de verdade o seu grande amor. Mas é claro que a primeira coisa que o Yun faz ao descobrir a existência de palavras tão lindas que nunca serão escritas sobre ele é jogar o diário numa fogueira do lado de fora do hospital. Ó, que conveniente, não é mesmo? Ele só esqueceu de conferir o site do Clima Tempo antes, porque a neve interrompe os seus planos e a nossa única salvação não é destruída. Durante um mês na Alemanha, o Yun manipula as memórias que a He-in nem tem, enchendo a cabeça dela de minhocas cabeludas sobre a própria família e, claro, a envenenando contra o Yunú. Até um caso de traição com outra mulher ele inventou, gente. E depois de tanto ser contaminada, a He-in começa mesmo a achar que o nosso anjinho é um babaca. Mas ainda assim, o Yun não consegue um lugar ao lado dela. Porque a diva, mesmo sem memórias, se sente desconfortável perto dele e, involuntariamente, o trata como um estranho apesar de todas as mentiras que ele conta sobre estarem apaixonados. Quando voltam para a Coreia, nem a família Hong consegue tirar a He-in de perto do Crápula porque as percepções delas sobre eles foram totalmente deturpadas. O Yun usou meias-verdades para embasar as suas mentiras e fazê-la achar que não pode confiar em ninguém além dele. E, gente, quando ele avisa que já está planejando o casamento deles, eu respirei tão fundo assim para não surtar que eu acho que aproximadamente roubei 58% do ar da minha cidade. É inacreditável como a pessoa não tem o mínimo senso do ridículo até onde ele acha que pode chegar com essa mentirada. Ai, mas, ó, chega também. Eu não vou ficar repetindo cada detalhe das asneiras que essa lombriga seca falou porque senão eu acho mesmo que eu vou virar um pinche raivoso. A única coisa que ele faz para tentar proteger a He-in da sua mãe maluca é ameaçar a mulher com um vídeo do envenenamento do presidente que a câmera espiando o quadro gravou. Tá, mas e o He-in na prisão coitado? As evidências que apresentam para incriminá-lo são tão obviamente contraditórias que chega a ser grotesco. E fala sério, né? Um mês longe da sua amada que isso já passou do prazo de validade faz tempo. Quando ele é deportado chega a hora do povo levantar a bunda do sofá e agir. Os amigos advogados e os ronk trabalham juntos para encontrar evidências que contrapõem as falsas provas do crime. Enquanto isso a He-in não para quieta e tá quase explodindo de curiosidade sobre o tal ex-marido perigoso. E mesmo que a intenção dela ao visitá-lo na cadeia seja conhecer o inimigo o coração dando aquela fisgada assim que o vê não mente. Ela tava esperando um vilão das trevas um galinha bom de lábia mas o que ela encontra é um homem doce que chora ao vê-la que promete não desistir de ficar ao seu lado e que só a pede pra cuidar da saúde enquanto é arrastado pra fora quando a visita acaba. Tudo isso abalança demais e a faz perceber a nítida diferença entre o preocupado He-in não pro controlador desesperado e um som o que é muito bom porque a pulguinha atrás da orelha começa a coçar. Até que chega o dia da audiência do nosso maridivo e já que como sempre o He-in é um incompetente o matador de aluguel contratado deixou um monte de vestígios pra trás facilitando pra equipe maravilha com as evidências coletadas provarem que o He-in não é inocente. E é glorificante ver o traste assistindo ao vivo o início da sua decadência e ficando ainda mais estressado pela mãe estar agindo pra tirá-lo da presidência do Queens. Enquanto as coisas vão de mal a pior pra ele a sorte canta a nosso favor porque ainda temos felizmente a disco rígido ambulante da He-in. A fiel assistente que sabe de tudo sobre a chefe e a amiga. Além de deixar a He-in pensar que era uma alma bondosa em vez de uma chefe cruel sem remorso a querida também se envolve nas presepadas da desmemoriada. Isso que eu chamo de amizade. Quem mais se enfiaria num carrinho quando a amiga quer observar escondida o marido sendo liberto da prisão? Boatos dizem que se sentir tocada pela família amorosa dele e anotar coisas triviais que ele gosta não é perseguição tá? Vamos fingir que a gente acredita. Então lá vão as duas segui-lo pra He-in descobrir que tipo de pessoa é o inimigo perigoso. Perigoso só se for pro coração dela né que continua acelerando ao perceber como ele é amado por todos. Apesar de ter o poder de acabar com todas as mentiras num simples resumão a secretária tem um trabalho a zelar. E já que não pode abrir o bico diretamente a dica que ela deixa é essencial. O seu coração está onde o seu corpo te leva. E olha só onde você está gata. agachada no muro da casa do ex. Eu acho que isso por si só já responde. Depois da comemoração pela libertação do Rio Nu a Daer se mete em maus lençóis. São as consequências de ter o ajudado com provas sobre a fraude de dois trilhões cometidas pela dupla do mal. Agora ela está no alvo da morte mas um certo ciclista experto e boxeador nato que ralou muito pra aprender a proteger a sua família não vai deixar barato. Mesmo apanhando muito o Suchor encontra forças pra reagir distribuindo socos que só rinoplastia vai dar jeito. Arrebentado e quase inconsciente? Sim mas sozinho nunca mais porque a sua esposa está ali sem salva pra dizer que o ama. O amor também está no ar no escritório por mais que a Reyn não entenda e tente evitar o inevitável. Claro que dói vê-la pedindo pro Rio Nu largar o emprego porque ela está se sentindo meio desconfortável mas também é muito engraçado vê-la pensando que está sendo seduzida sendo que na verdade a culpa é toda da bolsa presa na poltrona ao mesmo tempo que essa versão bobinha a faz passar vergonha a versão antiga me deixa completamente chocada acontece que a Reyn pré-cirurgia teve o próprio plano B genial porque programou o encontro pra si mesma e pro Rio Nu no aquário onde foi pedido em casamento assistir as promessas que gravaram pro futuro no lugar completamente vazio a deixa abismada mas mesmo com todas as provas físicas ela ainda tem dificuldade de aceitar que o Rio Nu é seu amor por causa da lavagem cerebral que ela sofreu e como um anjo compreensível que é o Rio Nu diz que é justo ela ser cautelosa mas então que duvide do Yun também e ela leva o conselho a sério além do Crápula não ter a cicatriz na mão pelo acidente da Alemanha coisa que o nosso príncipe tem ela vê as gravações do atentado contra o avô no tablet do Yun e agora é nítido quem é o verdadeiro mentiroso as suspeitas são confirmadas de vez quando a Reine presta atenção na encomenda que chegou em sua casa é o diário resgatado da Alemanha que contém as respostas para suas dúvidas e as lágrimas para alagar o meu rosto caso não sobrevivesse a cirurgia o desejo da Reine era que o Rio Nu não sofresse por muito tempo e seguisse a vida ela tentaria não ficar com tantos ciúmes mas como isso felizmente não aconteceu ela lê a parte sobre ele ser o seu único e verdadeiro amor desde sempre e para sempre quando percebe que ele está se mantendo firme assim como ela pediu as incertezas acabam se debulhando em lágrimas ela corre para encontrá-lo e como ela lembra como dirigir eu não faço a menor ideia mas esse também é o menor dos problemas qualquer dorameiro sabe que dois amores separados por uma encruzilhada e um semáforo nunca nunca é um bom sinal enquanto esperam o momento do reencontro emocionante um ônibus passa e a reen simplesmente evapora no ar eu estava achando que a tragédia acabava aí mas não eu literalmente dei um pulo de susto quando o rio não atravessa e é atropelado com toda a força motriz do mundo e eu estava exatamente assim assistindo essa cena eles realmente querem me fazer desidratar gente eu já não bebo muita água eu já tenho pedra no cinza vocês estão querendo mesmo me deixar doente e eu te dou dois segundos para adivinhar de quem foi a culpa e um um som por causa do rastreador que instalou no carro da reen o maldito a seguiu e acelerou para matar saindo impune ainda por cima porque colocou outra pessoa para assumir o atropelamento e quando eu vi que o último episódio tinha uma hora e quarenta e nove minutos praticamente um filme a parte eu pensei pronto né mais tempo para mais desgraças acontecerem e não deu outra é horrível ver a reen sendo sequestrada e não tendo a menor chance de escapar porque o Yun está do lado de fora nada agradavelmente aí esperando com um arsenal de armas e do outro lado o Yunhu gravemente ferido nas costelas e no fígado mas sabe o subconsciente aquele que trabalha em momentos de vida ou morte pois é ele não deixa o Divo esquecer que prometeu a Reen enfrentar qualquer dificuldade desde que estivessem juntos e é por isso que mal dá tempo dele chegar no hospital e ele já foi embora a paixão é tão forte que mesmo totalmente debilitado do lado do seu amigo apavorado o Yunhu está disposto a arriscar a sua vida pela esposa é por isso que eles estão seguindo a vilã afinal ela está indo atrás do filho recuperar o dinheiro roubado que ele roubou enquanto isso a Reen está tendo que lidar com o maníaco dos olhos assustadores ela não conhece mais mas entendeu que ele não é uma boa pessoa então para não provocar ela entra na onda agindo como se concordasse com as loucuras do Yun sobre abandonarem tudo e se amarem longe dali quando finalmente todo mundo chega ao esconderijo o Yunhu não espera a boa vontade da polícia em aparecer e entra sozinho enquanto o coitado praticamente atravessa o vale da morte como em todo santo episódio a Reen escuta a DR entre mãe e filho sobre o maior segredo que mantiveram mas que para a gente não foi surpresa nenhuma foi mesmo a maluca quem sabotou o barco que afogou as crianças e matou o primeiro herdeiro o Yun nunca contou nada porque achou que ficaria junto do amor da mãe caso a família Hong fosse exterminada rapidamente pois é né o momento nunca chegou e agora ela se lamenta por não ter conseguido matar a Reen na época porque agora o filho está ali arruinando seus planos antes que a Reen tenha um treco de medo o Yunhu a encontra e os dois fogem com dificuldade porque ela se recusa a deixá-lo para trás pena que o Yun tem um carro e um surto e os alcança primeiro totalmente paranoico ele ainda tenta chamar a Reen para o lado dele e convenhamos né falar para um doido com uma espingada que não o acompanharia nem morta ai não é uma coisa muito inteligente a se fazer isso obviamente ativa o gatilho do amor não correspondido no Yunhu e como sempre a polícia só está ali para me estressar é incrível né como para prender um inocente na Alemanha eles foram rapidíssimos mas agora para atirar nem que seja na perna desse maluco e impedir uma desgraceira ai não ai eles viram efeitos de Natal então é claro que sobra ao próprio Yunhu se enfiar na frente da Reen e receber o tiro que deveria atingi-la só então os policiais lembram que devem agir e o Yun é fuzilado direto para o inferno sinceramente falando gente eu não tive pena alguma eu até entendo que a culpa dele ter virado um monstro foi da mãe né que não deu o amor que o menino precisava mas assim não dá para defender né essa obsessão nunca ia parar todo mundo sabe disso mas definitivamente eu deixo aqui o meu respeito pelo ator por me fazer odiar o personagem do início ao fim e eu estou torcendo muito tomara que o divo faça logo uma comédia romântica na próxima vez para o povo parar de odiar ele né gente vamos odiar o personagem não o ator pare com esses vilões a gente precisa amar ele um pouquinho se a própria mãe fica triste por no máximo 5 segundos mas logo deixa o coração empedrar pela ganância por que que eu uma mera mortal deveria me lamentar não vou e ela é muito asquerosa mesmo né o corpo do filho nem esfriou mas ela já pede para o advogado transferir as ações do Yun para ela se tornar a próxima presidente do Queens enquanto isso a Reen está sofrendo horrores por ter visto o Yunoo naquela imensidão branca perdendo sangue adoidado e por mesmo assim naquela situação decadente a segurança dela ser tudo o que importa para ele o seu coração já dolorido se afunda ainda mais em culpa quando de repente ela lembra daquele momento antes da própria cirurgia ela se martiriza por ter o esquecido e o maltratado mas o que importa agora Reen é que nenhuma porta de hospital vai separar vocês dois mais ah e também ninguém vai deixá-la se culpar tá muito menos a mãe do Yunoo também promovida a melhor sogra do mundo mesmo que o filho tenha se enfiado em tanta confusão humilhação e perigo por causa de uma mulher inclusive desde criança ela perdoa tudo absolutamente tudo e aqui podemos considerar que ela é mesmo uma santa mesmo que ainda não conheça direito aquele homem lutando pela vida a Reen não sai do lado dele e se for preciso fazer uma chantagem emocional para ele acordar seja greve de fome de sede e até de sono ela vai fazer e não é que funciona nada de olheiras de preocupação aqui bora acordar e lá tava eu de novo molhando a minha pipoca quando ela pede desculpas por não lembrar dele e ele também se desculpa por ter esquecido o quanto a amava durante aqueles tempos conturbados do casamento mas sempre é hora de se apaixonar mais uma vez né e é isso que eles vão fazer depois do batalhão da grande família comemorar muito emocionado o despertar dele que bonitinho meu Deus sério eu pedi tanto por uma família unida finalmente a gente recebeu e quem diria que a Reen seria engraçada quanto mais ela aprende sobre os muitos fortes do Ryunu com a ajuda do seu mini manual de instruções sobrevivente mais perfeito ele parece porque de fato ele é uai que isso parece até mentira como é que pode ser um ótimo advogado pode ser um boxeador pode ser lindo pode ser sexy pode ser tudo então quando ela pausa o aviãozinho de comida pra mostrar a sua indignação por estar encantada pela segunda vez ele usa o tom de voz mais açucarado pra dizer sim eu só tenho olhos pra você pode falar minha princesa mas ele fez isso pra derreter o coração de todos né inclusive o dela ele sabe que é lindo e vai usar isso de inocente esse aí não tem nada e bom agora que ele tá melhor o hyuno tá pronto pra travar uma batalha pelo grupo queens junto com os hong pela primeira vez o vemos usar o diploma de advogado no tribunal quando processa a senhora pilantra pelo roubo do fundo secreto com uma falta de vergonha na cara admirável ela chora dissimuladamente e tenta escapar jogando nas costas do filho todas as suas ilegalidades já que a megera foi culpada por toda a desgraça na vida do hyun e ainda por cima não o deixe descansar em paz no inferno um mês após a sua morte eu acho muito justo que ele também puxe o pé dela e seja o responsável pela sua queda sabe aquelas gravações incriminadoras do envenenamento do vovô hong pois é bruxa você poluiu o rio com o tablet errado porque o verdadeiro é entregue ao juiz pra provar os seus crimes de uma vez por todas e te mandar pra prisão lugar de onde você nunca deveria ter saído o motivo dela ter sido tão obcecada pelos hong olha nunca saberemos talvez nem ela saiba e nesse ponto também sinceramente eu não ligo eu não ligo escafida-se a vitória não teria acontecido sem a Grace que esse tempo todo mexeu os talzinhos além de ter trocado os tablets ela silenciosamente ajudou a reinha a recuperar o diário você é incrível gracinha agora sim eu te perdoo a Daê também colaborou depondo contra a megera e isso inteiramente por vontade própria ela quis levar uma vida honesta e sem remorsos o que foi uma decisão muito difícil para o Suchor aceitar ainda mais depois de descobrir que ela gostou dele desde as visitas no orfanato na infância ela sempre esperava por ele e agora chegou o momento dele fazer o mesmo e esperar até ela pagar por seus crimes e sair da prisão substituir a pintura do Napoleão Espião no escritório do vovô por uma linda foto da família Beck e Hong é sinal de que finalmente nos livramos do mal maior e podemos partir para os finais felizes os Hong gloriosamente são reintegrados ao grupo Queens e o tio deserdado que voltou para ajudar os irmãos e a vingar o pai não só deixa de ser banido como também se torna o novo presidente já o Suchor cuida do seu filho com todo o amor do mundo até que anos depois leva o mocinho crescido para buscar a mãe quando chega o dia da liberdade a Grace também paga a sua pena e apesar de tudo que a aprontou ela não vai voltar sozinha para casa já a nossa tia Oncinha depois de muitos flertes desajeitados conquista o interiorano sensível com seus encantos felinos não estava nos planos confessar os seus sentimentos acidentalmente no microfone para toda a cidade ouvir mas apesar do constrangimento o importante é que funcionou ele é lerdo? sim quase parando? com certeza mas logo logo ele pega o ritmo e vocês vão passar dessa fase do beijinho na bochecha o papai e a mamãe Hong também estão na fase de desacelerar e uma tarde de acampamento no interior com a visita passageira da outra parte da família só deixa tudo ainda melhor então finalmente chegamos na melhor parte que nos interessa ver como foi o florescer desse novo romance entre o rio nu e a rei embora ela tente se convencer de que só está aquecendo a relação em banho-maria todo mundo pode ver que ela já está fervendo em 180 graus na temperatura do amor até que um dia aquela estrelinha brilhante no teto de casa a faz se lembrar da sua pior memória o aborto espontâneo que sofreu na época ela achava que o marido a culpava pela perda do filho enquanto ele já não tinha mais forças para convencê-la do contrário e a falta de comunicação deu no que deu que a gente viu esse tempo inteiro infelizmente essa é a única pincelada que temos num assunto que eu acho que merecia mais destaque mas nos dias de hoje eles refletem que não vão deixar as coisas piorarem como antes enfrentar os problemas juntos mesmo que sejam os mais simples é muito melhor que evitá-los e deixar virar uma bola de neve é por isso que naquela rua repleta de flores de cerejeira o Hyunwoo a pede em casamento novamente e ela aceita mas não para agora por enquanto eles precisam segurar as mãos cinco vezes e levar as coisas sem pressa afinal a Reyn perdeu todas as memórias então é como se ela estivesse o conhecendo do zero ainda estivesse na fase inicial do namoro e o Hyunwoo tem todo o tempo do mundo afinal coisas boas levam tempo para acontecer é por isso que com o passar dos anos eles seguem direitinho o negociado viajar para a Alemanha a cada estação do ano eles visitam o lugar preferido como um casal depois eles voltam como pais de uma garotinha excepcionalmente fofa até que muitos e muitos anos depois para destroçar os nossos corações o Hyunwoo volta sozinho para visitar o túmulo da Reyn que viveu uma linda vida com ele até os seus 84 anos é é isso mesmo gente a reviravolta veio nos minutos finais o senhor que a Reyn viu lá na lua de mel na primeira vez que eles viajaram para a Alemanha era o próprio marido o que me fez perceber agora praticamente todas as alucinações dela durante a doença foram quase que visões do futuro já estavam dando dicas de como seria o final e a gente nem percebeu agora o vovô Hyunwoo percebe que cumpriram todos os juramentos na alegria e na tristeza na saúde e na doença na riqueza e na pobreza até que a morte nos separe mas como o casal blindado que foram do início ao fim nem a morte pode separá-los porque eles ainda tem uma última promessa para cumprir o Hyunwoo parte dessa vida depois da morte da Reyn e ela também cumpre a sua palavra ao aparecer como um lindo anjo para buscá-lo assim o caminho não será assustador e eles podem caminhar juntos em direção à eternidade eles conseguiram fazer o final feliz mais triste que eu já vi eu amei muito eu amei muito mesmo mas eu ainda sinto que eu poderia ter amado um pouquinho mais se tivessem reservado mais tempo nesse episódio super longo para mostrar detalhes dos momentos felizes que eles viveram juntos sabe da família que eles construíram fora isso foi lindo e eu não me arrependo de nada 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 pegando emprestado as palavras do nosso casal mesmo sabendo que eu sentiria um gostinho agridoce com o final eu ainda teria gastado todas as minhas lágrimas por esse drama no fim das contas tivemos o final feliz que a gente pediu claro né as custas do meu olho ter virado uma bola de gude pós-choro mas valeu a pena agora eu vou repor o meu estoque de lágrimas e arrumar uma comedinha romântica de conforto para amaciar o meu coração porque sofrer dobrado tá dando não você vem comigo nessa até o próximo vídeo e tchau